Scooby-Doo é um filme norte-americano de aventura e comédia, escrito por James Gunn, dirigido por Raj Gosniel e distribuído pela Warner Bros. Pictures. Lançado em 2002, esse é o primeiro filme em live action baseado no famoso desenho animado da Hanna Barbeira, contando também com um grande elenco. O enredo do filme é o mesmo do desenho animado, um grupo de quatro jovens adultos e um cão que juntos resolvem intrigantes mistérios. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas. Peço e conto com o seu apoio, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora ao antes e o depois. O ator e comediante Fred Price Jr. interpretou o esperto personagem Fred Jones. Atualmente, o ator está com 48 anos de idade e segue firme e forte, tocando a sua carreira. A atriz e modelo Sarah Michelle Gellar interpretou a personagem Daphne Blake. Com 47 anos de idade, atualmente Sarah segue sua carreira de atriz e também atua como produtora de cinema e TV. O renomado ator e comediante Matthew Lillard interpretou o icônico personagem Salsicha. Atualmente, Matthew está com 54 anos de idade e, além de atuar, ele também é diretor de cinema e TV e um renomado dublador. A atriz Linda Cardellini interpretou a esperta e inteligente personagem Velma Dinkoel. Atualmente, com 49 anos de idade, Linda segue firme e forte, tocando sua carreira nesse momento mais focada em séries de TV. A voz do icônico e personagem principal Scooby-Doo foi do grande dublador Neil Fennigy. Atualmente, Neil está com 57 anos de idade e segue trabalhando como dublador. Já a voz do personagem Scooby-Doo ficou por conta do dublador Scott Inuss. Scott, que também é ator, atualmente está com 58 anos de idade e é um escritor bastante conceituado. O consagrado ator e comediante Rowan Atkinson interpretou o grande vilão do filme, o personagem Emily Montavarius. Atualmente, Rowan está com 68 anos de idade e segue tocando sua gloriosa carreira. Ele que também atua como dublador e roteirista. A belíssima atriz e modelo australiana Isla Fisher interpretou a personagem Mary Jane. Atualmente, aos 48 anos de idade, Isla segue tocando sua carreira de atriz. Ela que também é dubladora e produtora de cinema e TV. Esse foi o antes e o depois do elenco principal no saudoso e clássico filme de comédia Scooby-Doo. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Peço sempre pelo seu apoio, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima! E, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?